E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada, eu tô aqui hoje pra abrir o meu baú da estratégia, o baú da temporada, né? É, esse aqui, ó. Então é o seguinte, rapaziada, hoje eu vou abrir ele, tô aqui no hotel, ainda tamo saindo daqui a pouco, eu digo tamo, porque é o seguinte, quem vai abrir o baú não sou eu, quem vai abrir é o meu brother Flakes. Flakes Power, e aí galera, tudo certo com os senhores? Tudo bom ou não? Flakesera, vai abrir, cara, você pode abrir do jeito que você quiser, mano. Será que não vai dar ruim não, cara? Não sei, cara. Esse normalmente vem lendária, dessa liga? Vem, cara, vem. Vamos ver então, ó, eu espero que eu venha, 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 venha. Não é o melhor, mas tomara que dê uma ajuda aí, vamos lá, vamos ver, né? Tá abrindo já, Bruno, tá gravando, tá tudo certo? Acho que tá gravando, tá gravando. Eu vou colocar assim só pra garantir? Peraí, vamos lá, peraí. Não, mas tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando. Tá simples. Não, beleza, beleza. Vamos que vamos, vamos que vamos. Olha, as duas estão nível máximo, na verdade esse aqui não tá nível máximo ainda. Ainda não, ainda não. Então vou pegar o barril de esqueletos. Tá sendo bonzinho comigo, tá sendo bonzinho comigo. Cara, a máquina voadora, eu não gosto dela. A gente se surpreendeu dela hoje, nessa narração. Eu vou pegar o bando com o dardo, porque eu prefiro, pode ser que tu prefira a... Ele é zica. Opa, nossa que azar, mano. Mano do céu. Caramba, esqueleto gigante ou fúria, na boa, os dois são ruins, vou pegar a fúria. É, acho que vale mais a pena. Pra mim eu pegaria esqueleto gigante, mas o Bruno não sei se ele usa, então vou pegar a fúria só pra garantir. Tá certo? Cara, eu também sei voz. Puta, não vem lendária, mano, não acredito. Nossa, que trollagem, mano. Agora eu trollei mesmo, velho. Foi o Flex, mano. Mega Servo ou Valkyria. Mega Servo. Pelo menos na primeira vez que eu abro nessa liga e não vem. Beleza. Estranhão, mano. Puta, ainda veio trollando. Tornado ou Relâmpago. Cara. Tá, os dois, os dois, esse eu usava muito, mas agora... É, então, Relâmpago eu não tô usando no meta. Vou pegar o Tornado. Eu acho, tá bom, tá bom, tá bom. Melhor, melhor, melhor. Então, beleza. Show de bola, mano, valeu. É isso aí, valeu, mano. Tá certo? Deu bom, pelo menos. Bom, eu vou abrir aqui a missãozinha. Tem ainda um baúzinho grátis aqui. Vamos ver o que tem aqui ainda. Barril dos Esqueletos aqui, mais um pouquinho. Deixa eu ver o que tem mais. Tem um baúzinho de ouro. Quase nada de muito bom. Quase nada de muito bom. Deixa eu ver. É isso, deixa eu abrir aqui. Ah, tem também um baúzinho... Ah, é verdade. Eu deixei o baúzinho aqui, ó. Inclusive, falando do Flex, ó. O baúzinho da Clash Knights, cara, que a gente participou da Clash Knights. E quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou foi o Flex. O Flex ganhou a Clash Knights. E eu fiquei em sétimo lugar. Cauê ficou em quinto. O Didi ficou em terceiro. E o Flex... O Flex ganhou. Eu fiquei em primeirão, velho. Primeirão, cara. O Flex mandou bem. Ganhou todos os gringos lá, mano. Então vamos abrir aqui. Eu vou abrir esse baúzinho. Michuruca aqui, que é quase nada, ó. Veio nada. Veio nada. Mas pro... Pô, foi da hora. Foi da hora jogar num torneio assim. Espero que no Brasil um dia tenha também, né? Porque é muito louco, cara. Vocês não têm ideia. É muito bacana. Todo mundo jogando num bar. É muito bacana. Então que venha. Que venha pro Brasil. Mas é isso, galera. Hoje o vídeo foi rapidinho. Só pra dar uma ajuda aí abrindo os baús. O Flex abriu. Não veio lendária. Eu sou muito azar, cara. Na bolsa. Eu trouxe o Bruno, tadinho. Deu muito azar, mano. Beleza. Vou comprar até umas coisinhas aqui, ó. Comprar uns bagulhinhos só pra dar uma... 10 gigante é bom. Tá bom. Ó, é isso aí, rapaziada. Então é isso. Muito obrigado pelo vídeo aí. Tamo junto. Assiste aí. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Hoje não tem gift card porque não tem o Thunder na música. O Thunder. Tamo junto, mano. Valeu. Um abraço. É nóis. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.